Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com o papai atrás das câmeras. E aí, galerinha? E, bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar o papai a fazer slime. Galerinha, bom, não sei se já saiu, aqui tem todos os materiais, não sei se já saiu um vídeo que eu tentei fazer slime, não deu certo, eu tive que misturar com outro slime pra poder ficar certo do mesmo jeito, não deu, ficou muito ruim grudando, mas hoje eu vou fazer com a cola transparente, tem um pouquinho só. Será que vai dar, Duda? Vai, a gente faz, dá sim. E será que eu consigo? Olha, eu sou uma super grande slime. Mas eu acho que eu não vou conseguir não, mas beleza, vamos tentar, né, galerinha? Não, esse é fácil, esse é bem fácil. Então eu vou tentar aí com você, então valeu. Então, galerinha, já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! E, galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar a... Hashtag 2 milhões de abelhinhas zangões, então se inscreve aí. Duda, o que a gente vai fazer? Então, galerinha, primeiro a gente vai colocar a cola, que eu e o papai já colocamos. Já colocamos, beleza. A quantidade da cola é o tamanho do slime que você quer que fique, né? Sim, se você quiser comprar um tubo de um grama, um quilo... Não, é um quilo, um quilo. Um quilo, desculpa, galerinha. Um quilo, você pode fazer um slime de um quilo. Esse é de 250 gramas, então quanto mais cola, maior fica o slime. Sim, se você quiser comprar esse tubinho e fazer tudo, pode fazer. Aí, qual o próximo ingrediente? Olha, pode ser corante, ó, corante e glitter, mas é opcional, galera. Se você tiver, se você não tiver, se você quiser, se você não quiser... É, eu não vou colocar, eu vou deixar só a cola por enquanto. E eu coloquei o corante rosa. Bom... E qual o próximo ingrediente? Eu, gente, quis colocar espuma de barbear pra ver se fica fluffy. Fluffy é fazer barulhinhos, barulhinhos bons. Ah, então eu posso botar? Pode. E quanto que coloca? Não põe muito, porque senão não mistura. Então, mas quanto que eu coloco aqui, certo? Ah, pode col... Tá bom. Se quiser botar mais, pode. Gente, o meu tá ficando roxo. Olha aqui. Peraí, qual é a quanti... Eu coloco essa pouquinho de quantidade e mexo? Sim. Aí você mexe. Ah, galerinha, depois você vai colocar água boicada e bicarbonato. E, tipo, eu sei que ele... Se ele não pegar o ponto, você põe água, que é a água que pega o ponto. Galera, esse cheiro é muito forte, né? Nossa, que cheiro forte mesmo. A minha vó sempre fala, quando eu faço slime na casa da minha vó, galerinha, ela sempre fala, Duda, fica longe, mexe longe. Olha quanto ficou, pai, rosa. Olha que lindo. Nossa, ficou lindo. Então, esse aqui... Posso colocar glitter? Claro, filho. Eu não sei que... Eu tô com medo. O meu acho que ficou pouquinho... Ó, o tamanzinho que ficou. Ah, põe mais, papi. Mas é o quê que bota? É mais cola pra ficar maior, né? É. E, galerinha, se você achar que tá muito pequenininho e tal, só você colocar mais cola. É, o meu acho que ficou bem, bem... Acho que o meu ficou... Acho que o meu ficou bem pouquinho... Acho que o meu ficou bem pouquinho. Você ficou na minha frente. Acho que o meu ficou pouquinho, vou colocar mais um pouquinho de cola. E eu coloquei glitter. Porque... Tá soltando. Uma boa cola. Agora a gente vai... Eu vou... Mas eu vou colocar bem pouquinho. Esqueci, não. Esse aqui vai... Um tom. Aí vai mexendo até... Acabar o braço. Não, até acabar o braço. Não, coitadinho. Vai mexendo até quando. E eu, já tô toda suja. Eu sempre me sinto de colocar no cronco. E mexe até quando, meu Deus? Tá, tá bom. Pode parar. Já pode parar? Pode. Tá, mas qual é o ponto? Não, por enquanto não tem ponto. Ah, não tem ponto? É, até virar cola de novo. Tá bom, pai. Não precisa mais mexer. A Duda, me deu um potinho todo sujo, galerinha. Eu fico com preguiça de limpar. Me deu um potinho todo rosa. Desculpa. O meu slime tá rosa. É? Pode? Desculpa. Agora, galerinha, eu vou colocar um pouquinho... Slime rosa com pedaços amarelos, sei lá, o que que é isso. Bicarbonato. Ó, papai, tô fazendo uma misturinha. E, galerinha, agora você vai fazer uma misturinha que é de água boricada com bicarbonato. E vai adicionar. O que que eu faço aqui agora? Misturinha com água boricada. Pode usar a minha. Isso aqui é o que? Água boricada e... Bicarbonato. Mas eu não posso jogar direto aqui, em vez de fazer dentro desse potinho? Pode. E quanto que eu boto de bicarbonato e quanto que eu boto de... Ó, água boricada põe mais que bicarbonato. É o que? Uma colher assim, mais ou menos? Pode ser, tipo, uma colher de água boricada, sim. Uma colher de água boricada e quanto de bicarbonato? Bicarbonato é pouquinho. Você pode pegar, tipo, uma colherzinha dessa e colocar só a pontinha. Ah, então é só um pouquinho. Sim. Um pouquinho. Porque senão vai ficar muito duro. Hum, entendi. Dicas com a Eduarda. É, eu nunca fiz slime, né, gente? Tem que ter todas as... As dicas. Tá tudo bem, tá tudo bem, hein? Hum, tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que tinha que ter mais cola, né? Mas tem ainda. Aonde? Ali! Pai, ainda tem cola. Deixa eu ver o tamanho do seu. O meu tá pequenininho. O seu tá pequenininho também. Então eu vou deixar o meu pequenininho assim também. Se você quiser fazer mais, pode? Não, tá bom assim mesmo. Certeza? Aí eu botei isso aqui e agora? Bota mais o quê? Agora põe... Pode pôr um pouco de água boricada pura. Pura? Pura. Mas quanto? Hum, quando você quiser. Quanto quiser de água boricada? É, põe... Cinco gotinhas. Não, põe cinco gotinhas. Plim, 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 plim. Eu tô sem outra colher pra botar o bicarbonato. Se você faz, eu vou pôr na mão. Tem aquela bala pra pegar? Quer que eu vá lá pegar a outra colher? Pode sim. Quer que eu vá lá pegar? Quer que eu vá lá pegar? Eu vou lá pegar um pouquinho. Olha, galerinha, o meu tá rosa. Rosa. Com glitter. O meu tá rosa com sujeira. Porque tá cheio de sujeira amarela aqui. Ô, pai, eu vou pegar um pouquinho de água porque é puro assim. Água? Água, porque esse slime... Água normal? É, água normal, água da bica. Por quê? Porque esse slime só pega ponto com água da bica. Sim. Mas não usa água boricada, não? Não, é água da bica. Galerinha, eu vou lá pegar água e já volto. Peguei água, galerinha... Não, ela não vai estar aqui. Peguei água, galerinha, e agora você vai adicionar. É bem pouquinho, pelo que eu vi aqui, então, né? Eu coloquei pouco. Ih, caramba. O quê? Ah, não tem problema. Eu acho que eu coloquei muito. Ah, sim, ele pega o ponto mais rápido. Bota água e mexe. Sim. Parece que ele tá virando... Eu não potei. Parece que ele tá virando cola de novo. Por quê? Ele tá agarrando. O meu, ó. Ó, o meu. O meu aqui. O meu tá desagrando. Foda aqui. Pera aí. Tá molho. Vai botar mais água? Meu Deus, mano, tem muita água aí, Duda. Olha isso! O meu tá pegando. Galerinha, o meu tá pegando ponto. Só que como o meu potinho é verde, não dá pra vocês verem mais, ó. Ó, tá vendo? O meu também tá pegando ponto. Ponto do ônibus. Como é que eu sei que tá pegando ponto? Chega de água. Meu Deus, quanta água. Ué, pai, eu tenho que pegar o ponto. É tipo slime com cola branca. A água é pra dar o ponto? Sim. Então, enquanto eu chego o ponto do slime, vou botando água? Sim. E o picarbonato? Não tem. Não precisa botar o picarbonato? Não, você solta com água. Tô achando que vai dar certo não, hein, gente? O meu, ó, ele já... Ó, você faz assim, ó, ele... Ó, o meu já soltou. A minha água, em vez de ela ficar transparente, ela está rosa. Ah, ele tem que soltar da água? Pera aí, deixa eu ver. O seu também, já pegou ponto. Ah, tem que lavar agora ele, né? Sim. O meu tá ficando rosa claro. Só ficou bonitinho. Nossa, tá sujando a minha mãozinha toda. Mas, galerinha, uma coisa, eu e a minha prima, Camille, a gente encontrou uma forma de você sujar a sua mão e você limpar. Você utiliza álcool em gel. E aí, galera, parece que tá dando certo mesmo. Cadê? Aqui. Você pegou, pai, né? Eu tô mexendo com a mão. Galera, o meu ficou um rosa. Tipo, você põe na luz, ele tá muito lindo. Olha isso. E agora faz o que? Joga essa água aqui fora? Pode. Se não, eu vou continuar mexendo na água, que é a água que dá o pé. Ô, pai. Eu já tô mexendo na mão. Pode mexer na mão, pai. Não, na mão eu sujo a minha mão toda. Pai, o seu tá sem corante, sabe? Tá sem corante, mas pode estar todo sujo de rosa. Ele tá tudo rosa. Mas o meu que tá com corante, que tá, ó. Então, vamos lá, né? Você tem que mexer com a mão, né? Olha, pai. Pai. Eu tô na mão. Eu tô na mão? Hum? Não entendi. Eu mesma não entendi o que eu falei. E eu acho que o meu tá faltando alguma coisa. Olha como é que tá, galerinha. Tá meio melecado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai mexendo, meu. Tá a mesma coisa. Tem que ir mexendo? Sim. Só que como eu comecei a mexer primeiro que você... É... Primeiro, meu olho já tá... Mas não tem que botar mais nada, né? Não, eu tô mexendo com a mão. Tem que botar um pouquinho de farinha pra dar sustância? Não. Que isso, pai? Pai, põe na mão, ó. Se diverte, alegria, ó. Uhul! O meu pai, Duda, vamos fazer slime. Eu, pai, posso fazer slime a ele? Posso? Aí eu... Não, aí o meu pai... Ah, faz um pra mim pra eu ficar apertando. Não foi? Aí eu, ah, vem fazer comigo. Aí ele, ah, então vamos gravar. Eu, ok, vamos gravar. O meu... O meu... Não é todo dia que eu aprendo a fazer slime, né? Olha, galerinha, o meu... O meu não consigo pegar na mão ele. Ele não para de grudar. Vou. Tem que jogar essa água fora. Peraí que eu vou jogar essa água fora, galerinha. Tá, vai lá. Acho que tá com muita água. Ou põe mais água. Não, tem muita água já. Eu vou mostrar o meu slime pra vocês. Eu tenho que ter cuidado porque minha mão, olha, tá toda rosa e não pode cair no chão. Olha como tá, gente. Tá lindo. Tá um rosa, tipo, muito bonito. E tem glitter. O meu tá, tipo, uma moeba da Barbie. Sabia, pai? Olha, pra ajudar, você pode lavar o slime. É? É. Vou fazer a mesma coisa. Já vou lavar ele aqui, ó. Galerinha, descobriu um negócio legal, ó. Olha como é que ele ficou. Se você lavar ele na água corrente, na bica e tal, ele começa já a ficar... Dá o ponto de slime, ó. E o meu ficou meio rosinha, ó. Tô lavando a minha mão porque ela está toda de corante. Galerinha, eu tô com o meu slime aqui, olha. Ele tá esticando muito. Olha, ele tá muito bom. Só que a minha mão tá cheia de corante. Né, papi? Nossa, a Duda é fera mesmo no slime. O meu ainda tá todo cheio de... De negócio. Nossa, eu... O dela já ficou bom. Olha lá. Olha o meu. Você também tá bom. Acho que se eu... E olha, você fala... Ai, meu slime tá tchutchuquinho. O meu tá menor que o teu. Acho que se eu tirar essa água daqui, ele vai ficar melhor ainda, Duda. Por quê? Ah, porque eu acho que ele tá com um pouco de sabão. Não sei se foi o... Eu passei ali nesse negócio aí também. Acho que agora tem que trazer um paninho. Ah, Galerinha, acho que pro primeira vez que eu faço slime, né? Não ficou muito ruim, não, hein, Duda? Ficou muito bom. O slime do papi, gente, ficou... Bonzão. Ó. Ó, então vocês já sabem que dá certo o slime. Ficou muito bom. Ele estica, é bem macio. E esse barulhinho, gente, é água. Que depois a gente vai arranjar alguma coisa pra tentar secar o slime, porque ele tá bem molhadinho. É. Como é que você faz pra secar normalmente? Ó, faz tempo que eu não faço slime desse. Eu tô fazendo muito de cola branca. Ah, a cola branca não fica assim, molhada? Por que que eu não fiz com você de cola branca? Porque a minha cola branca... É ruim? Muito. Não tô falando da marca, porque estou falando mal. Mas é muito ruim! Ah, então a gente foi e fez de cola de isopor. Aí a escola de isopor tem que secar, é isso? É. É, faz tanto tempo, gente, tanto tempo que eu não faço, que eu desaprendi a fazer de cola de isopor. Mas olha, o meu, o meu, o nome dele, o nome do seu slime, a moeba da Barbie. E o teu? A moeba da Barbizinha. Barbizinha por quê? Não, não, não. É. E galerinha, o papai tirou três, três pontos, dois pontos. É, eu tô com dois pontos só. Eu tirei, eu tirei, tava com cinco, tirei três, fiquei com dois. É, porque ele já tá sarando. Mas cadê? Gente, a gente tava no shopping, eu... Pai, como cicratiza? Tá, mas por quê? Por quê? Como o quê? Cicratiza. Cicatriza. Aí ele... Ah, não, 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 não. Aí, mas por quê? 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 Aí ele... Duda, por que o céu azul eu? Por que Deus quis? Aí ele... Ah, você pode me perguntar a morte de casa, por quê? Por quê? Por quê? Mas pra mim é mais... Não tem que cicatriza, porque Deus quis. Pronto. Não vai. Gente, se vocês quiserem, a gente compra uma de 250 de novo, eu faço uma de gourmet. De 250. Deixa eu ver a sua. Ui! Não, você vai me deixar com a mão toda rosa, que a sua pegou chiclete. Não, a minha tá muito boa. Gente, a do pai, ela tá macia. Olha isso. A sua tá macia, pai. A da Duda ficou igual um chicletinho. E eu tô deixando a do pai rosa. A da Duda é cheia de corante, meu Deus do céu. Uai! Me dá a minha rosa de volta. Vai se grudar. Ih, grudou. Olha, apesar da minha mão rosa, eu amei. Ah, então é isso. Isso, deu certo. Tá aprovado o slime da Duda. Sim, olha. Tudo bem que ela não ensina muitos ingredientes, mas... É porque eu tô acostumada a fazer sozinha. Duda, bota quanto de... de... água? Ah, quanto você quiser. Bota quanto de... Uai, eu não vou falar... Ah, bota quanto você quiser. Não, acho que não, eu já ia falar pra botar menos com a cola. E bota quanto de cola? Quando você quiser. Uai, é quanto você quiser. Se você quiser fazer um gigante, você faz um gigante. E aí, bota quanto de espuma de barbear? Menos com a cola. Ó, eu já não tenho a mesma resposta. E quanto de água? 255 litros de água. Ah, quase meia caixa d'água. Que isso, filha? É? 255 litros é muita coisa. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal de tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. E na caixa de descrição. Um super beijo para todos vocês que me assistiram de tchau. Até os próximos vídeos. E eu vou brincar com o meu slime e depois eu vou ter que tomar um banho, né? Vai ter que tomar banho mesmo. Porque... Ah, mas eu tomei... Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!